Essa semana, o Itacoatiara Show de Prêmios vai sortear uma Moto B 110 0km só no quinto prêmio. Ainda tem quatro prêmios de mil reais. Cumpre já sua cartela, é só seis reais. Sorteio domingo às 13h, transmissão pela Rádio Panorama FM 95,3 e pelo Facebook Itacoatiara de Prêmios. Itacoatiara Show de Prêmios, a sorte bem pertinho de você.